Olá, meus amores! Voltamos agora com a nossa aula do Ensino Médio, aula de Química, hein? Vou logo te dizer, essa aula vai ser top! Com o nosso professor João Jefferson e eu sou a professora Anny Lopes. Olha só, lembrando que pra você não esquecer de mandar as suas mensagens, mandar as tuas selfies, mandar as tuas dúvidas, né? É super importante que você saia sem dúvidas dessa aula hoje, tá bom? Então, não te esquece de mandar as tuas dúvidas, as tuas perguntas pelo nosso WhatsApp, né? Que vai aparecer aí na tua telinha. Você também pode assistir a gente ao vivo, nós estamos pela TV Cultura, em 108 municípios, tá doido, né? Mas você também pode assistir a gente através do aplicativo Cultura Rede de Comunicação, que você assiste a aula ao vivo e assiste também as aulas anteriores que você pode ter perdido. Olha aí, não é top? Além disso, você pode assistir essa aula ao vivo também pela fanpage da Cultura, Portal Cultura, e também pelo portal cultura.com.br. Beleza? Então, não esquece de mandar aí as tuas perguntinhas, tá? Essa aula vai ser top, vou logo te dizendo que o tema de hoje é indicadores ácido e base, ó. Top mesmo, viu? Então, vamos pra nossa aula agora. Química. Objetivo específico. Reconhecer a presença de ácidos e bases no cotidiano frente ao uso dos indicadores. Sou canoeiro eu sou, vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro eu sou, vou correndo senão o açaí vai acabar. É, papai, hoje é sexta. E tu sabe, irmão, pra ti que me conhece, meu irmão, tu sabe que o negócio vai ser bacana. Agora, pra você que tá me vendo aí, meu irmão, do outro lado da tela, eu faço um convite pra ti, cara. Chama o teu pai, chama a tua mãe, chama o teu irmão, a tua irmã, dá um tempo lá na Carminha e no Tufão e vem pro Culturão. É, papai, dá um tempo lá que agora vai começar a aula show, meu irmão. E essa aula, ela vai ter a ver, como a professora Anne falou agora há pouco, com indicadores ácido e base. E uma coisa bacana pra nós é aquilo que você procura trazer o regional, né? Então aí, em cima de regional, nada melhor do que na música eu comecei contigo aí falando sobre o quê? Sobre o açaí, né, cara? Esse fruto aí do nosso Pará, que se distribui aí no Brasil e no mundo. Então vamos começar essa aula falando desse indicador natural chamado, né, de açaí. Bora pra aula então, meu garoto? Muito bem. Então estamos aqui frente a essa cartela e eu quero que tu preste atenção, muita atenção. Pega aí a caneta, pega o teu lápis, pega um carvão, pega o que tu tiveres na mão e anota, por favor, essa escala de pH. Essa escala de pH que ela foi proposta lá pelo ano de 1909 por um cara chamado Lorenzen. Esse indivíduo que tá bem aqui aparecendo pra você. Ele foi justamente quem confeccionou essa escala de pH que significa potencial hidrogênio único. Em poucas palavras, meu garoto, ela serve pra mensurar a acidez de um meio. Mas, segundo na época, Lorenzen, ele fez a seguinte proposta. Porque era a área de trabalho dele de colocar esse pH de 0 a 14. Ah, porque ele tá trabalhando lá no momento com concentrações de hidrogênio, pessoal, de 10 a menos 14, tá, a 1 mol, a 1 mol por litro. Essa era a concentração que ele trabalhava lá no ano de 1909, né? E aí eu espero que você guarde o seguinte. Abaixo de 7, portanto, de 6 até 0, mais ou menos, nós temos o meio ácido. Guarda contigo isso aí, por favor. Tá notado? Acima de 7, ou seja, de 8 até 14, tu tens o meio básico. Você tem o meio alcalino, se preferir chamar assim. E lá no 7, ou ao redor desse 7, você tem o meio neutro, tá? Ou seja, é um meio que você não tende pra acidificação nem pra basicidade. Tá ligado no movimento? É importante você se ligar, porque a nossa aula, ela vai necessitar deste intervalo de trabalho. E, Jorge Everson, professor Jorge Everson, que nome bacana esse daí, vou guardar pra colocar no meu filho. Ele tem um pH, professor, tendendo pro negativo, porque geralmente as fontes de pesquisa, elas nos colocam em intervalo de 0 a 14. Claro que sim, meu garoto. Só que geralmente esse pH negativo é quando você tem concentrações de hidrogênio acima de 1 mol por litro. Que não é uma coisa que acontece no dia a dia, na natureza. Então, por tal motivo, nós vamos trabalhar nessa faixa de pH de 0 até 14. Pessoal, tem pH acima de 14? Tem. Tem pH pro negativo? Tem, pessoal. Só que, repito, nas condições de trabalho desse indivíduo aqui, chamado Lorenzen, ele trabalhou nesse intervalo de pH e foi ele que criou essa escala. Guardou contigo isso? Por favor, guarde isso aí. Passando em diante, eu quero que você entenda uma coisa. Você que tá em casa aí nesse momento, a audiência, ela tá batendo aí no espaço. A galera tá saindo aí da novela, meu irmão. Saindo aí da carminha, do tufão, pra assistir o culturão aqui com o professor Jorge F. São, pra justamente arrebentar essa aula. E ela vai ser bacana. Tu tá percebendo o que tá na tua frente aí, meu irmão? As chamadas antocianinas, que tem uma representação geral que é essa fórmula que tá aqui do lado. Ela pertence à classe de compostos orgânicos chamados de flavonoides. Mas o que eu quero que você foque é o seguinte. As antocianinas são indicadores. Portanto, o indicador, como o nome sugere, é aquilo que diz pro indivíduo. Quando ele tá sendo colocado no meio, ele vai dizer pro indivíduo se aquele meio é o meio ácido. Ou se aquele meio é o meio básico, de acordo com a mudança de cor daquele indicador. Ah, pessoal, pessoal, eu entendi. Quer dizer que se eu colocar substâncias que contenham antocianinas no meio ácido, ela vai assumir uma cor. Sim. E se eu colocá-la no meio básico, ela vai assumir uma outra cor. Sim. É isso que eu quero que você anote aí no seu papel, na tua mão. Que tu anote, rapaz, porque tu vai precisar disso aí, porque esse assunto é muito importante. As antocianinas são responsáveis por dar cor a algumas flores, alguns vegetais. Vamos citar alguns aqui que nós encontramos diariamente. Por exemplo, o repolho roxo, ele tem essa cor roxa devido a essas substâncias chamadas de antocianinas. A uva, portanto, que serve para fazer, de repente, um vinho de preferência sem álcool, aquele que o padre usa, ela contém antocianinas por se apresentar nessa coloração. Mas também existem frutos vermelhos, como o morango, como, por exemplo, o feijão, como, por exemplo, a nossa ameixa, como, por exemplo, a nossa jussara, o nosso açaí, papai. Achei que dá água na boca, já começa a escorrer quando se fala nesse fruto tão importante que é o açaí. Então, esses indivíduos que têm geralmente essas cores, eu diria, roxa, assim meio violeta, substâncias antocianinas que elas apresentam. Eu vou ser mais claro contigo, se possível for. Você tem a cor de um vegetal verde devido a substâncias orgânicas chamadas de clorofila. Você tem, por exemplo, uma cenoura que tem aquela coloração que são os caratenoides. Essas nomenclaturas que talvez, contigo agora eu esteja falando línguas estranhas, ou talvez não, que é justamente que dão cores a certos vegetais, por exemplo. E por se disso, para o negócio ficar mais claro, eu vou fazer contigo o seguinte. Aqui no comando na nave, hoje se encontra, claro, eu. O diretor já disse assim, que eu estou assumindo o negócio, então eu que mando nesse momento aqui. E aí, meu irmão, o que vai acontecer nas paradas do sucesso? Vamos fazer um experimento, para a gente acompanhar isso aí. E aí, meu amigo Duarte, comandando a nave, dispara aí, papai, a vinheta! E aí, meu garoto, estamos aqui, papai, né? Estamos aqui nesse momento, sobre a mesa do estúdio, se encontra aqui o nosso fruto, meu garoto. Olha só, esse precioso, né? Esse precioso, que a gente encontra aqui, nesse estado do Pará, né? Em grande quantidade, que eu sou um amante. Eu não consigo almoçar, e muito menos jantar, sem a presença do nosso açaí, meu garoto. E, de antemão, já quero agradecer ao açaí do Joel, né? Foi o patrocínio do açaí do Joel, que me cedeu esse açaí aqui, que é uma papa, meu garoto. Tu sabe do que eu estou falando. Então, se liga no movimento. Eu tenho um açaí, que ele tem essa coloração devido às antocianinas. Mais ou menos no século XVII, um indivíduo chamado de Robert Ball, ele não tinha tecnologia da época como hoje. Portanto, não conseguia se medir um indicador, ou melhor, um meio ácido, um meio básico, meu garoto. Utilizando o que nós podemos utilizar hoje como tecnologia, um pH-metro. Você mede a acidez pelo pH, que agora há pouco eu te apresentei. Ele fazia o seguinte, ele pegava lá um licor, um licor violeta. E esse Robert Ball, ele percebia que esse licor violeta, se você preferia esse vinho, esse suco extraído de uma planta, de um fruto, quando Robert Ball, ele gotejava esse licor em um meio ácido, esse licor tendia ao vermelho. E quando ele gotejava em um meio alcalino, ele tendia a uma cor verdeada, amarelada, às vezes azul, dependendo do pH. Perfeito, então vou fazer uma experiência que foi feita lá no século XVII por Robert Ball, e eu, Jorge Jefferson Cordeiro, filho de Deus, vou executar essa experiência feita no século XVII, e que para mim é uma satisfação repeti-la nesse momento. Se liga no movimento, meu irmão. Ora, eu tenho aqui dois cones, são vidrarias de laboratório, que eu não sei se você consegue identificar aí na sua casa. Eu tenho aqui esse cone, chamado de Ehlermeyer, e aqui eu tenho também o Ehlermeyer de volume 125 ml. Ora, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu tenho desse lado ácido muriático. Eu tenho ácido muriático. Esse ácido muriático você encontra ele tranquilamente no supermercado. Ele é muito usado para limpeza do chão. Cuidado que é um ácido, tá? Quando você fazer isso, tem que ler com cuidado o rótulo, naquela garrafa, para você saber que ele tem que ser colocado em água. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui nesse recipiente um pouco de água. Vou colocar só um pouquinho de água. Perfeito? E eu vou adicionar aqui um pouco de ácido muriático. Cuidado com o manuseio dele, tá? Tenha muito cuidado quando você for manusear esse ácido. Eu aconselho a não fazer isso. Deixe os seus pais fazerem essa limpeza. Então, eu coloquei aqui o ácido muriático. Então, portanto, eu estou te dizendo que esse meio é o meio ácido. Muito bem. E aqui eu contenho, na minha mão aqui, eu tenho o hidróxido de potássio. Está aqui a fórmula dele, KOH. Eu vou pegar aqui uma espátula e adicionar aqui o hidróxido de potássio. Para você que está em casa aí, você principalmente, os alunos em geral, devem saber o que eu estou falando, né? Desde o ensino fundamental, você sabe caracterizar essa simbologia KOH. Esse OH aí, geralmente, diz para nós que o meio é um meio básico. E eu vou acrescentar água para dissolver esse hidróxido de potássio. Só para dissolver e preparar uma solução aquosa de hidróxido de potássio. Se liga no movimento. Então, vai se solubilizar e eu, enquanto acontece isso, eu já vou pegar aqui o açaí. Pegar o açaí que contém antocianina. E vou pegar um pouco desse açaí na espátula, como você está percebendo. E vou colocar um pouco de açaí aqui dentro do Ehlers-Meyer. E vou também pegar um pouco desse açaí e colocar aqui dentro do outro Ehlers-Meyer com hidróxido de potássio. Me permita que eu faça uma agitação. Se o diretor puder dar aquela focada, que eu sei que ele está dando aquela focada. Olha aí. Se liga no movimento, meu garoto. E aí eu vou pegar o outro que o açaí também foi colocado e vou também dar uma agitada. Se liga no movimento. Tá ligado? Ei, tu tá pensando que isso é mágica, meu garoto? Se fosse mágica, eu tava na outra emissora. Ganhando dinheiro, meu garoto. Isso aqui é ciência, papai. É? Isso aqui é ciência e quem sabe faz ao vivo. E aí, meu garoto? Segundo Robert Boyle, lá no século XVII, ele executava isso. E quando você voltar com a gente na interatividade, eu quero que você venha discutindo também com a gente, né? Em relação ao experimento de Robert Boyle, esse pH, será que ele tá abaixo de 7 com o ácido muriático? Será que esse pH que eu coloquei o açaí aqui no hidróxido de potássio está abaixo de 7 ou acima de 7? Isso é uma discussão que a gente vai depois trabalhar na interatividade. Perfeito? Isso é pra você ficar ligado no movimento e eu vou te fazer um pedido agora. Corre lá na cozinha se tu tem aquele açaí que eu sei que tu tem. Tu não deixa de faltar aí na tua geladeira, que quando ele azeira tu faz mingau e vai tomar. Sabe que aqui a gente não perde nada, a gente não brinca, a gente é paraense, a gente sobrevive com isso aí, meu garoto. Nós somos filhos de Deus, meu garoto. E vamos vencer essa situação aí, pode ter certeza, não mais que tem um cara que tu toma açaí. Eu vou pedir uma coisa pra ti, vai lá na tua geladeira, pega dois copos de vidro transparentes, coloca vinagre num e coloca, por exemplo, água sanitária no outro. Goteja um pouco de açaí e faz essa agitação, bate uma selfie e dispara pra cá que depois tu vai aparecer fazendo experimento, meu irmão. Eu sei que tu sabes. Perfeito? Beleza, meu garoto. Dispara a cartela, meu irmão. Muito bem. Feito o primeiro momento dessa experiência, eu te mostro essa cartela aqui, que foi tirada de uma dissertação da aluna Ávala, 2015. Onde aqui ela está mostrando o extrato de açaí colocado na presença de pH indo de 1 até 14. E você vê que ele vai do vermelho, passando aí pra meio, um pouquinho, eu acho que laranjadinho, depois vai tendendo por verde e vai chegando no amarelo. Então, conforme o pH, que é colocado uma substância, tá certo? Ela assume uma certa coloração, só pra você entender que aqui nós usamos dois. Nós usamos um que tinha ácido muriático, que fatalmente o pH está em torno de 1. e usamos, por exemplo, o outro que continha lá a presença do hidróxido de potássio, que fatalmente vai estar aqui pras extremidades, pessoal, porque é altamente alcalino, né? Então, tu pode fazer esse experimento aí na tua casa, utilizando vinagre ou limão, se você preferir, e você utilizando água sanitária, que eu acho que são produtos que tu tem no teu laboratório. O teu laboratório é a tua cozinha, espero que o teu laboratório esteja cheio, se Deus quiser. Tá ligado? Então, meu garoto, vamos avançar. Existe também os indicadores artificiais. As antocianinas, elas são indicadores naturais. Não são sintetizados em laboratórios, você tem a natureza isso. São vários indicadores naturais, e um deles aí eu estou usando açaí. Você podia pegar ameixa, você poderia pegar o repolho roxo, extrair de lá esse suco de repolho roxo. Os professores usam muito isso no ensino fundamental, no ensino médio, para testar a acidez dos meios, ou testar a acidez daqueles produtos que nós usamos aí em casa, no dia a dia. E você pode fazer isso para querer saber se é ácido ou básico. Tá? E aí, meu garoto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar continuidade, mas aí eu vou te apresentar agora esse indicador, esse indicador sintetizado em laboratório, o azul de bromotimol. O azul de bromotimol, que tem esta fórmula orgânica, um composto químico que na sua composição contém inúmeros átomos de carbono, não te preocupa que a ideia não é essa da aula, onde esse azul de bromotimol, quando ele é colocado num pH abaixo de 6, ele vai assumir uma coloração amarela. Né? Já sabes que abaixo de 6 é ácido. Agora, se tu tiveres um pH acima de 7.6, significa que o meio é alcalino e vai tender a uma cor azulada, azulada, às vezes um verde tendendo com o azul. E, neste intervalo de 6 a 7.6, ele vai assumir uma cor esverdeada, onde praticamente aqui ele tem uma certa neutralidade. Cara, eu vou te dizer uma coisa. O pH é um assunto importantíssimo, cara. Principalmente quando você fala em termos de corpo humano. onde você deve saber, você que está sentado aí, na sua casa, ou deitado, ou em pé, que o pH sanguíneo, ele vai de 7,35 a 7,45. E qualquer alteração nesse pH de 0,4, se alterar para baixo ou para cima, isso pode te levar à morte. O nosso corpo, ele luta diretamente para manter esse pH nessa faixa. Por isso, é aconselhável que quando você tomar água, quando você usar alimentos, que você procure saber se esse alimento tem característica alcalina. Porque quando ele tem característica ácida, meu garoto, é uma luta, há uma luta do nosso corpo para que ele venha voltar a esse pH entre 7,34 e 7,45. E aí, ao invés de ele estar defendendo o teu corpo, ele está lutando para manter o pH nessa faixa quando você se alimenta muito de substâncias ácidas. E para você entender isso, guarda essa escala, por favor, porque eu vou fazer um novo experimento para você entender essa escala e você entender que nós temos aí no dia a dia substâncias que têm características ácidas e alcalinas e até mesmo neutras. dispara a cartela, meu garoto. Muito bem. Estamos aqui de novo, sobre a mesa. Eu estou me deparando com frascos, novamente aqui, Ehlers-Meyers, onde eu tenho aqui a água de torneira, que eu peguei lá em casa, aqui nesse eu tenho água de torneira. Nesse outro aqui eu tenho água do poço, que eu fui fazer uma visita para a minha sogra e trouxe de lá uma água do poço. Um abraço para a minha sogra. Água, água da chuva, meu irmão, hoje aqui, Toró. E eu dei aquele pique lá fora, peguei um banho, mas eu trouxe essa água. Água da chuva. Tu está pensando no que é brincadeira? É sério. É sério. Dá moral aí para a aula. Peguei chuva hoje para trazer essa água para ti, meu irmão, da chuva. E aqui eu vou adicionar uma água mineral, que eu estou chamando de uma água mineral A e uma água mineral B. Aqui, duas águas minerais, duas águas minerais. Está aqui. Duas. Não sei se tu está conseguindo enxergar aí na tua casa, que já até tapei aqui para não fazer comercial. Eu peço a você quando for no supermercado que se ligue aí no rótulo, para ler o rótulo. Rótulo aqui atrás que está indicando para você propriedades fisico-químicas e uma delas está o pH. Essa água aqui, esse modelo, essa água mineral aqui, ela tem um pH, me permita que eu faça uma leitura se eu conseguir. O negócio é muito miúdo, meu irmão. Mas te vira. 7,16. Eu vou pegar essa água que tem um pH de 7,16. Eu acabei de abrir, eu vou tomar uma dose. Muito bem. E vou adicionar aqui no recipiente A, água mineral de uma certa marca muito conhecida aqui no nosso estado. Aqui, já estou fechando. E já vou abrir essa outra marca de água mineral. Já estou abrindo. Espera aí, espera aí. Espera aí. Quem sabe faz ao vivo. Vou tomar também uma dose para a outra não ficar com ciúme. Tomei a dose. E vou disparar dentro novamente do Alermay. Beleza. Calma, papai. Calma que isso é ao vivo, rapaz. O diêncio aqui está lá em cima. Gosto de novela já. Já viu novela? Repetindo. Olha, muito bem. Eu repito aqui, ó. Água de torneira, água de poço, água da chuva e duas marcas de água mineral. Agora eu tenho aqui um indicador chamado azul de bromotimol que você agora há pouco percebeu a escala de pH que eu coloquei lá. Só para lembrar que abaixo de 6 ele vai tender o amarelo. Portanto, tem que lembrar se é ácido ou básico. E acima, e acima ali de 7,6, alcalino fica azulado. Lembra? amarelo para ponte de escuro. Fica ligado no movimento que eu vou colocar algumas gotas de azul de bromotimol no indicador artificial. Vou adicionar primeiro aqui. Vamos colocar duas gotinhas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E uma, duas. Me permita que eu faça essa agitação. Que eu faça essa outra. Que eu faça essa. Essa. E essa. Está ligado no movimento, meu garoto? Não está pensando que é mágica? Ciência, meu garoto. Ciência na veia. E um abraço aí para a galera do PRO-BNCC que está preparando o currículo desse estado aí que vai ser top de linha. Beleza. Ora, tu estás percebendo que a água de torneira ela ficou meio azulada é porque ela tem uma característica e tem que ter a água da companhia de saneamento desse estado. Perfeito? Porque existe uma normativa. Tem que ficar lá o pH entre 6 e 9. pH alcalino. Tinha que ter isso aqui porque segundo lá a tabela que eu te mostrei na escala olha aqui o pH da água da água do poço tendeu ali para o amarelo portanto já sabe segundo a escala se isso é ácido ou básico. Olha que água da chuva ficou meio nosverdeado. Água da chuva uma água boa uma água lá que naquele filme do Tom Hanks lá Náufrago né É o Wilson É papai ia tomar água da chuva meu garoto porque é boa olha aí chegou um pH verde ali meio neutro É papai muito boa essa água melhor do que da torneira que ficou amarelo igual o xixi se o xixi estiver assim vai tomar água tu tá bronquiado e aqui tu estás vendo olha a água mineral a atenção que eu tenho para chamar de ti são essas duas aqui olha água mineral uma de uma marca e outra de outra marca ambas águas minerais porém uma alcalina e uma ácida meu garoto interessante isso aí então começa ficar ligado no movimento perfeito quando tu for ao supermercado comprar de repente algum tipo de água e olha para esse pH perfeito bora dar um tempo aqui bora dar um tempo aqui bora dar uma faturada porque também nós somos filhos de Deus fica ligado aí que daqui a pouco a gente volta vamos embora dar um balão nesse comercial e aí meu irmão ei eu tô sentindo eu tô vendo daqui o sorriso na tua cara ei olha a verdade os intérpretes aqui eles estão sorrindo diz que ele até parar pra ficar assistindo a aula claro tu cansa eu até doido meu irmão olha a verdade e olha só que é 23 minutos segundo o finado Cazuza ele deixou dito assim na sua música o tempo não para e tudo que é bom meu garoto dura pouco mas já calma que tá sendo confeccionadas as outras aí tô aqui do lado a professora Anne professor professora de química de alto nível não tenha dúvida disso alto mesmo porque olha só tem que ficar de ponta de pé aqui é doido o cara uma humilhação pra mim o cara coloca uma professora dessa aqui do meu lado meu irmão a parada é a seguinte fica ligado no movimento que a gente vai iniciar esse momento de interatividade continuando aqui uma praticazinha bacana tu conhece tu conhece tu que tá em casa tu conhece isso aqui essa é toque essa daí meu irmão quando eu tava do meu tempo essa saia correndo pra assistir mas eu ficava mordido porque eu ficava assim meu irmão não fala é verdade não fala meu irmão pantera cor de rosa quem nunca escutou assim um dia a pantera cor de rosa ela vinha andando no meio da floresta mas aí a pantera tava muito triste triste porque ela não apresentava cor nenhuma mas a música vinha de longe porque o som é uma onda que se propaga pelo meio e quando chegava lá no ouvido da pantera ela ficava meio mufina escutando mas aí ela queria mudar de cor e chegou um certo momento que ela conseguiu se encontrar com um saco plástico vamos lá ver que a professora Anny vai mostrar pra vocês a manobra senhor Anny posso abrir o saco literalmente abrir o saco bem devagarzinho e devagar você vai pegar a pantera cor de rosa e eu quero que o meu diretor dispare a câmera pro saco que a pantera vai entrar pantera tá entrando no saco devagar bora ver essas pessoas olha rapaz eu tô vendo uma patinha já rosa olha aí a habilidade pessoal ela ia se batendo tudo com o saco mas calma calma que ao vivo meu garoto e a pantera entrando a pantera começou a sorrir calma Solani calma que ao vivo meu garoto e papai chama tua mãe teu pai daí larga um tempo na ovelha tu já sabe já já sabe contar dá um tempo na carminha tu já sabe que lá traiu tu fã e aí papai pantera cor de rosa entrou no saco uma sacudinha no saco vê se tu consegue observar que a pantera agora sim ficou cor de rosa olha lá pantera cor de rosa rapá eu vou te falar uma coisa eu queria ter um professor decidir química na minha época é doido meu irmão olha aí pantera ficou rosa pessoal mas aí como é que ela ficou roda no saco aí qual é a onda que mistério é esse é mágica é ciência e muita deixa eu te contar rápido aqui uma história existe um outro indicador chamado de fenolfitaleína como é que é o nome pessoal eu te como isso fenolfitaleína meu garoto é um indicador muito usado nos laboratórios de química até mesmo no ensino médio muito usado é um indicador que quando ele está na presença de um meio ácido ele é incolor mas quando ele está em presença de um meio básico ele fica assim rosa como ficou a pantera professora exatamente professora pode devagar tirar essa pantera do saco por favor posso sim eu estou vendo que a senhora tem uma habilidade muito grande de abrir e fechar esse saco vai lá vai lá devagar tirando a pantera na moral olha lá a pantera saindo do saco pode tirar professora mostra aí para a galera aí para frente fica até com uma patinha olha aquela patinha lá está mais rosa professora mas não esquente a cabeça não que com o passar do tempo se a pantera ficar fora do saco ela começa a perder a sua cor sim já dá para perceber já começa a perceber que a corzinha da pantera já começa já começa a sair meu garoto diretor já está aqui já está passando já o tablet já vou passar para a mão da professora Anne deixa comigo que ela domina a tecnologia não tenho dúvida disso perfeito então galera isso aí é mais uma uma aula para você entender que essa aula dessa parceria da TV Cultura com a Secretaria de Educação desse Estado já está trabalhando aqui trabalhando para te dar uma aula show aí na tua residência nesse momento aí que é difícil para todo esse país mas que a gente vai sobreviver então por isso tem que rolar também um entretenimento e a ideia maior dessa aula é essa cara te distrair aí fazer tu sorrir um pouquinho que está faltando esse sorriso né e aí a gente vai agora começar a tua interatividade aqui com a professora Anne presente já temos muitas perguntas continue mandando aí todas as suas dúvidas que a gente vai responder já 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 podemos então começar então vamos lá professor a gente tem uma pergunta aqui da Ana Cristina do Marajó olha só beijão pessoal do Marajó comunidade de Caldeirão ela pergunta o açaí faz mal com outras frutas ácidas tipo lima ou laranja professor Carolina é bem comum né Carolina é Ana Cristina Ana Cristina do Marajó eu vou te dizer uma coisa faz mal se tu não tomar açaí eu só me lembro que quando a minha avó que Deus a tenha lá no município de Abaitetuba na verdade um distrito de Abaitetuba chamado Vila de Beja que é de lá que eu sou meu irmão se o cara fosse tomar na hora do almoço um açaí ela logo alertava olha é verdade comendo limão aí o cavalo mordeu tua cabeça é verdade vai tomar açaí daqui a pouco tá chupando laranja quer morrer vai morrer vai morrer opa a vovó deve esse papo meu irmão a vovó quando falava isso meu irmão era uma reza não tinha como ficava muito mordido mas eu não queria morrer eu era uma criança eu não quero morrer ainda como é que eu morri já ele não faz mal é nada rapaz é isso que eu acabei de explicar pra você se você coloca algumas gotas de limão no açaí você vai ver que ele tende ao vermelho sim por causa desse limão que é ácido e essas antocianinas em meio ácido tem esse vermelho meu irmão no interior no interior eu vou dizer uma coisa pra ti na verdade no interior não me desculpe que eu tô viajando aqui que o diretor me atrapalhou aqui é meu irmão ao vivo é bacana no país no Brasil professor Oninho fora do Brasil o pessoal mistura açaí adoidado isso é pecado gente mistura açaí com fruta e o caramba ei pessoal não faz mal não não faz mal mas não é bom é claro tem que tomar porque quer misturar açaí já sabe que o paraense ele gosta daquele açaizão bacana de preferência sem açúcar dispara aquelas farinhas baguda de bragança e meu irmão a rocha aquele peixe aquele char que bacana pois é Absalante dispara aí bom professor a gente tem muitas perguntas então vamos lá a gente tem a pergunta da Pâmela da escola Manuel Saturnino de Ananideu olha só Ananideu é ligada aí com a gente ao vivo quais são os outros os outros materiais básicos e ácidos que encontramos na nossa casa professor olha pessoal deixa eu dizer uma coisa para ti meu irmão na tua casa primeiro eu vou dizer assim eu espero que tu encontre esse material na tua casa tem que dar graças a Deus quando ele está na tua casa porque às vezes eu estou lá no laboratório de casa na cozinha não tem nada o laboratório é aquela sardinha não aquela sardinha ela é sagrada lá com ovo aí tu só empurra com açaí sagrada ela não tem como ela ficar fora pessoal geralmente os produtos de limpeza em geral os produtos que a sua mãe utiliza aí a maioria deles são compostos alcalinos são básicos ah você tem você tem também substâncias ácidas eu acabei de citar para você você tem o vinagre você tem além do vinagre o próprio limão você tem o ácido muriático que agora a pouco eu fiz um experimento para você isso utiliza bastante também então assim geralmente as frutas em geral as frutas elas conseguem alcalinizar o corpo do indivíduo interessante isso já não é muito aconselhável o refrigerante que ele é um veneno ácido que chega até ali dois, três veneno o leite tem levemente ácido a nossa própria água como eu te mostrei água mineral que a gente toma se tu for ler lá o pH fica em torno de 4.5 como aquele tipo de água e outro que era acima de 7 que era outro tipo de água então quando tu for no supermercado meu irmão fica ligado no rótulo procure comprar substâncias que tenham pH acima de 7 o nosso organismo precisa ser alcalinizado para que ele não trabalhe que ele não gaste o esforço dele professor geralmente geralmente é estranho quando você fala que uma fruta como um limão professor ela sendo ácida ela faz bem meu irmão o limão é maravilhoso mas também tu não é doido de querer ficar chupando limão já o dia todo tu é doido não dá não tem condição rapá de manhã quando tu não tiver nada na tua barriga quando tu acorda varado de fome tu tem que pegar água e colocar lá espremer o limão e fápe-te em jejum meu irmão epá isso dá aí se tu fazer isso todos os dias tu vai ver a mudança na tua vida porque apesar dele ser ácido mas no organismo meu irmão nesse corpo perfeito não, não o meu tô dizendo nosso corpo em geral ele é uma máquina perfeita ele consegue o organismo é o organismo pode crer ele consegue fazer meu garoto com que este limão que aqui fora ele é ácido ele se alcalino dentro do nosso organismo é excelente as frutas abacaxi o abacate por exemplo eles são muito ácidos aqui fora mas no organismo professora Anne tem comportamento alcalino tá não tenha dúvida disso nos torna saudável bom professor temos mais uma pergunta aqui do Alain de Castanhal ele diz assim gostaria que explicasse mais um pouco o que é o PH e qual sua função hum entendi meu garoto eu vou dizer uma coisa pra ti ficar ligado no movimento olha fica ligado porque cara é muito importante o PH primeiro que a definição do PH ela é uma definição matemática você aí que me escuta da segunda série ou até mesmo da terceira série já deve ter escutado isso eu espero que eu não esteja falando contigo línguas estranhas a definição de PH é calculado pelo log negativo olha só log negativo da concentração de íons H+, de maneira simplificada porque alguns tu vai ver que vai te mostrar lá o H3O+, que é a concentração de hidrogênio onde é calculado por essa operação matemática menos o log da concentração de íons H+, tá essa é a definição e o importante que você saiba que o PH ele tem uma função que é justamente essa ele mensurar a acidez de um certo meio hoje você tem aparelhos que você eletrodos de vidro que você introduz no meio digitalmente ele te dá a leitura daquele meio se é ácido ou básico tá é digital no passado lá como eu te falei a experiência de Robert Bolle no século XVII não tinha condição de ter isso eles conseguiam perceber se o meio era ácido ou básico justamente pela mudança de cor de algumas substâncias como foi mostrado então rapidamente eu vou dizer pra ti o seguinte que essa função principal no organismo do indivíduo é o seguinte professor Anny o nosso sangue ele tem um pH na faixa de 7.35 a 7.45 tem que manter essa faixa tá se a gente conseguir manter isso daí é excelente ora porque se você tem um pH fugindo dessa faixa por exemplo se o intervalo pra cima foi de 0,4 portanto de 7.45 e lá pra 7.95 pode ter morte estucar no que nós chamamos de alcalose exato então tem uma grande diferença aí professor tem várias perguntas aqui galera tá interagindo tá top dispara porque só uma pergunta dessa eu posso ficar a aula todinha respondendo agora bora 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 a gente fica muito feliz com isso e aí professor todas as plantas não não já pensou todas as plantas possuíram vai ter só mudar de cor direto vai ter só vermelho só roxo só verde então pessoal não é todas as plantas não geralmente acho que tem a coloração vermelhada mas não significa dizer também que ela vermelha que ela tem anticianina meu garoto isso tem que ser feito teste em laboratório fazer extração colocar espectrômetros de massa que são aparelhos usados em universidade infravermelho pra você detectar com a substância mas não é toda não lembra que eu falei na aula que o verde de uma planta você lembra a clorofila esse é bem comum pra nós né os beta carotenos quando você tem lá na cenoura que são os caratenoides né são substâncias orgânicas que são responsáveis então não são todas não exato olha tem a Adrine Oliveira do colégio Ulisses Guimarães aqui do bairro do Marco de Belém olha só e perguntou professor você poderia explicar novamente como identifico substâncias ácidas ou alcalinas através das cores vai depender muito do tipo de indicador que você está usando né professor como o professor falou a gente tem os indicadores naturais como ele deu os exemplos e os indicadores artificiais isso vai depender a cor a coloração que a gente vai obter depende muito desse tipo de indicador certo professor aí conhece pouquinho professora de química ela só está aqui me auxiliando ela ia ter a aula dela dia 27 mas faz parte da 28 né professora era parece que vai rolar em uma férias professora olha Ulisses Guimarães do Marco aqui do Ulisses Guimarães é a Adrine Oliveira é a Adrine não sei se você é aluna do professor Arilson professor Arilson um abraço se estiver assistindo a TV Cultura ele é professor do Ulisses Guimarães e está fazendo parte aí da banca do PROBNCC redatores né fazer o currículo desse estado é isso que a professora Anin falou mesmo tá a professora Anin ela foi perfeita em dizer o seguinte depende do indicador indicador natural indicador artificial mas isso vai depender mas não te esquece de uma coisa que é essencial é que essa mudança de cor ela vai acontecer conforme o pH do meio ela pode ter inúmeras cores viu na aula lá como ficou várias cores pro pro açaí porque conforme um valor de pH de 0 até 14 você viu que assumiu uma coloração vamos lá professor Anin bom gente olha só eu acho importante essa dúvida aqui do Wagner Viegas do monte do monte da escola Tancredo Neves ele falou assim professor então a água azul é básica e a água amarela é ácida ele tá falando do experimento que a gente viu agora há pouco que o professor fez e seria muito bom a gente conseguir esclarecer mais um pouco sobre isso não é professor Sorane dizer que o moleque tá ligado no movimento tá ligado no movimento tá ligado gostou vou dizer uma coisa pra ti meu irmão eu volto a repetir que nós temos que evitar as subquícias quando eu falo evitar como é que eu vou evitar mas você tem que ter um equilíbrio exato tem que manter um equilíbrio o nosso organismo precisa ter a homeostase que é o equilíbrio do organismo não existe esse negócio não pode comer não pode comer isso não pode comer aquilo mas na verdade você tem que ter o equilíbrio na sua alimentação é isso que a gente busca pra gente conseguir ficar saudável então cara assim ó só pra você pra você ter uma ideia muitos alimentos que nós começamos de manhã logo pelo café que é ácido o leite levemente ácido o pão ácido meu irmão se tu for tirar isso porque geralmente os produtos industrializados pessoal embutidos eles são ácidos e os naturais tu acha que que Deus vai te dar uma coisa ruim Deus vai te dar coisa bacana meu irmão Deus é pai tá entendendo tem que estar ligado no movimento geralmente o que é natural o que é natural ele tem essa característica meu irmão essa característica alcalina tá e esses produtos aí que são que são embutidos tá ou até mesmo carne essas gorduras de boi se tu não sabes tá diferente do vegetal vegetais verdes são alcalinos são importantes o azeite alcalino tá então dificilmente você vai você vai conseguir eu diria assim selecionar né porque depende muito do indivíduo mas o detalhe é você tentar manter o equilíbrio aí nessa dieta pra você não deixar o sangue fugir desse intervalo de 7h35 a 7h45 senão pode ter pode ter problemas e a água professora é a principal porque o que mais nós usamos no dia a dia o que mais nós usamos no dia a dia é a água então de preferência tenha em mãos na sua casa a água alcalina tá para que você para que você tenha uma vida saudável bom olha só a gente tem mais uma pergunta aqui na verdade primeiro o Williams de Ananideu ele tá dizendo que a aula foi muito legal aula de química e se misturar vinagre na água surtirá o mesmo efeito vinagre na verdade ele vai acidificar né a água vai tornar ela mais ácida além disso professor tem o André aqui de Belém mesmo ele vem elogiar a aula que foi simplesmente incrível viu palavras do André de que forma esse assunto cai no Enem e qual o pH ideal da água que é ideal para nós para o nosso organismo pessoal eu logo te digo uma coisa que este objeto de conhecimento ele cai no Enem como cai prova em Belém tô até rimando meu irmão ele vou repetir porque eu gostei ele cai no Enem como cai água em Belém meu irmão é clássico uma questão de potencial de hidrogênio potencial hidrogênio único na tua prova essa prova externa essa avaliação externa chamada de exame nacional do ensino médico agora tem geralmente a prova do Enem ela te traz usando a parte de cálculo que é calculado pelo log negativo da concentração de hidrogênio ou quando não ele quer saber por exemplo quando você aumenta o pH de uma unidade ou quando você diminui o pH de uma unidade o que acontece com a acidez será que ela aumenta de 10 vezes será que ela aumenta de 100 vezes será que ela aumenta de 1000 vezes porque se você se você sobe o pH você tá com certeza caindo numa faixa de alcalinidade porque quando você desce o pH você tem um meio mais ácido então geralmente é importante eu saber que abaixo de 7 ele é ácido que acima de 7 ele é alcalino no meio 7 ele é neutro e às vezes ele coloca uma tabela pra te fazer essa relação e de repente fazer um cálculo pelo log aí você fazer uma análise de tabela pra ver se é ácido se é básico ou quando não pra fazer tratamento de solo tratamento de água pra neutralizar esses meios aí olha aí professor a gente tem mais uma pergunta agora da Júlia de Belém ela pergunta assim se o pH da água mineral que eu utilizo na minha casa é o mais indicado né e ela olhou o rótulo e ela disse que o pH já está entre 4.4 e 5.4 na verdade eu nem respondi totalmente a pergunta passada que já vou aproveitar com essa pessoal o pH o pH ideal porque é assim existem existem normas de potabilidade por exemplo da água existe normas você tem que obedecer toda vez que você faz uma análise no laboratório da água existem normas pra você ter esse grau de potabilidade e essa potabilidade ela é colocada nessas normas nessas portarias que o pH da água pra consumo ela tem que estar no intervalo de 6 a 9 então quanto quanto assim quando você pegar água na faixa do 7 em diante essas são melhores pra te tomar exato 7 em diante geralmente a nossa água aqui do estado do Pará inclusive a universidade federal desse estado ela recentemente pelos professores e alunos dali do curso de química analítica se eu não me engano pela professora Simone fizeram uma análise das águas do nosso estado e detectaram que as nossas águas no geral são águas ácidas pode pegar os rótulos que tu vai ver que a grande totalidade com raras exceções o pH está acima de 7 está abaixo de 7 portanto não são águas que são aconselháveis a serem tomadas professora o que está super associado ao índice que aqui no Pará a gente tem de câncer de estômago né professor exatamente por isso mas nós temos aqui mais perguntas bombando a Ana do Icuí Guajarala pergunta se a água como fez-se na mistura ficar amarelada quer dizer que ela faz mal ao organismo ó na verdade se tu imaginares que desde quando você nasce que o teu pai coloca com a tua manhã chuquinha na tua boca que geralmente se possível for nós utilizamos água mineral é dentro das possibilidades infelizmente eu digo essa palavra infelizmente porque nós tínhamos no passado chamado pote sim cara vou dizer uma coisa pra ti se tu tem o teu pote na tua frente dá um beijo nele dá um beijo nesse pote aí feito de argila um produto natural que se mantém a água numa temperatura bacana pro cara beber e mais e mais ele consegue filtrar além de dar uma leve alcalinidade ela consegue reter o cloro o cloro meu irmão tu sabe disso toma banho no chuveiro da água da companhia de Sanem nesse estado meu irmão o cabelo sai duro igual um pau tu mergulha numa piscina meu irmão teu cabelo sai duro igual o meu cotovelo meu garoto o cloro também o cara às vezes não se preocupa com o cloro apesar de ser um bactericida mas em contato com a tua pele com o teu cabelo ah meu irmão acaba ele deixa mais seco do que eu e olha então o amarelo ele tende pro ácido então a gente toma essa água cara desde criança a gente tem que procurar fazer uma mudança e tentar se alimentar de coisas alcalinas é bem verdade que no início teu corpo vai sentir ele sente no início porque ele está tão acostumado com esse meio ácido ruim que quando tu vai alcalinizar às vezes dá dor de cabeça sim com certeza dá uma fraqueza porque ele sente essa mudança mas procure fazer isso procure quando é o supermercado na hora de comprar água quando for comprar ver se você consegue se não tem meios pra você alcalinizar é super importante gente a gente lê os rótulos são informações assim do dia a dia mas que muita gente não faz de ver validade ver data de fabricação e ler o rótulo quando você vai comprar uma água mineral é importante você comparar aí o rótulo o pH o índice de pH de cada água pra você tentar ver a que é menos pior digamos assim a que que vai te trazer menos danos ao teu organismo professor a gente tem ainda tem tempo aí pra mais uma pergunta o João Vitor dá tempo acho que ainda temos tempo o diretor que manda tá falando aqui no meu ouvido que a audiência tá lá no alto já até passou audiência da novela que menino vamos lá continua aí João Vitor João Vitor rapaz ele falou o seguinte em relação ao pH das águas minerais mencionadas nos experimentos existe alguma diferença entre o pH da água com gás e da água sem gás professor super legal essa pergunta aí professor vocês estão ligados no movimento mesmo né rapaz fala com os nossos alunos eu tô pensando que ele tá vendo a carminha espia só não tá ligado na gente aqui viu ao vivo de segunda a sexta meu doido o tufão tá mordido olha então seguinte cara pertençando o que eu vou te dizer claro que a água com gás meu irmão é a água mais ácida ainda tá geralmente essa água com gás ela contém dióxido de carbono esse gás carbônico que nós conhecemos na presença de água ele acidifica ele transforma no ácido carbônico e fatalmente ele dá uma queda aí no pH e é sim ácido água com gás é mais ácida do que a água sem gás das vezes sim né é isso mesmo então agora sim professor já calma tá muito agoniado será que alguém fez um experimento ei vou te dar um spoiler acho que sim olha papai é minha esposa com a minha filha o papai tá ligado a ele meu irmão um abraço pra minha esposa aí papai olha lá olha lá dando moral pra esse maridão olha papai boa olha aí o Eduardo Renner de marim tá ligado eu fiquei alegre é doido tô preocupado olha que a mulher tá assistindo Cadmiel e a sua mãe Leiliane fizeram o experimento olha Galen que legal eles estão daqui de Belém olha lá o experimento bom papai esse moleque aí do Brasil amanhã tem jogo domingo jogou do Brasil de novo moleque olha a Clenilda de Belém ligada aí com o caderninho dela anotando tudo muito bem Clenilda Clenilda show de bola meu garoto e aí o que tu me diz digo que foi só sucesso meu bem foi tudo de bom essa aula a gente mostrou muito bem como é que isso cai no Enem como é super importante não só pro ensino médio também a gente conhecer isso pra nossa vida pro nosso dia a dia tá bom gente bom muito obrigada aí por toda a audiência por todas as dúvidas e selfies a gente fica muito feliz professor então obrigada professor essa aula maravilhosa então até a próxima gente beijão e tchau tchau